Fala galera Sete Online com mais um vídeo para vocês e galera estamos aí com Bioshock The Collection Bioshock 1 é o jogo foi liberado na na PSE na Itafri deixa eu ver se aparece aqui cadê V1 Controls pular é o triângulo opa foi uma bolinha pausa vida quadrado recarrega X interact cuidar né tem que cuidar porque você joga muitos outros jogos que não é bem essa configuração e seguinte eu até vamos tá sem o comecinho do jogo aqui a parte que ele entra aqui porque o que eu tava bem contente fazer uma live fazer tempo que eu não fazia uma live coisa e lá na tela inicial comecei a transmissão tal vi eu fiz o teste de áudio beleza tal fui dar start ele bloqueou a transmissão deixou só o áudio e eu falei ah de repente é cinematics né alguma coisinha de bloqueio cara ele não bloqueia tudo eu passei tudo tal tentei fazer transmissão ele não deixa transmitir e bota ferro pelo YouTube deve ser algum problema de que eles têm entre eles aí que sacanagem cara aí por isso eu não tenho comecinho comecinho você tá no avião avião cai na frente essa parada aí tipo uma torre que tem no meio do oceano e você entra uma porta a porta fecha E aí eu peço a desculpa aí porque eu já tinha seis pessoas assistindo comecinho da live e um era eu não tinha cinco na verdade então tinha cinco pessoas assistindo e porra deixei todo mundo na mão cara mas sacanagem do do desenvolvedores aí sei lá que tá acontecendo entre eles a ciência né que que eu vou fazer ó o louco fogo no dedo e aí 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 vai dar uma introdução pelo visto tá falando que o homem é sempre pertenciou ao capitalismo o socialismo ou a igreja e o cara Eu escolhi algo diferente. Eu não escolhi o impossível. Eu escolhi... Rapture. Um artista não teria medo, Sensen. Onde os cientistas não seriam confiados pela moralidade. Onde o grande não seriam confiados pelo pequeno. E com o sangue do seu branco, Rapture também pode se tornar sua cidade. Onde os cientistas não são regulados pela moral. Onde o grande... Onde o pequeno não é oprimido pelo grande. É uma cidade... Que... Não sei como... Está embaixo d'água e vive fora das leis do mundo comum. Pelo que eu entendo. Todas as coisas boas... Nessa terra... Vem... Para a cidade. Então, como eu já havia explicado na live, infelizmente. E aqui vocês não vão ter isso. Eu vou pôr vocês a par disso agora. Eu joguei um pouquinho e pelo visto foi desse aqui. Porque era um jogo emprestado. E eu acho que foi no Play 3. Que era do meu irmão, na verdade. Eu estava na casa dele. Eu não... Eu não tive o Play 3. E daí eu joguei um pouquinho lá. Então faz muito tempo. Eu não tenho a menor recordação. Johnny, a segurança está gravando. Se o personagem está aqui no final. O que é que aquele ali é? O que é que aquele ali é? Aperta. Não me curte. Deixa ele ir! Eu, e, e cheguei! Eu, eu não tinha... Eu... Eu, não tinha... Eu, eu não tinha... Eu, eu estava lá! o cara com dois ganchos ali e meio deformadão e a cresceu um furímpulo nele meio grande e deu ruim e eu não consigo sair daqui cara só consigo olhar no o olá Opa! Me soltou! Sai daqui! Eu não sei como você sobreviveu aquele planilho, mas eu nunca vou querer perguntar Providence. Eu sou Atlas. E eu tento manter você vivo. Agora continue indo. Nós vamos ter que levar você para a terra. Peguei um rádio. Pegue um respiratório e saiba fora da Batista. Eu não vou deixar você estourando no vento. Quer que eu saia daqui cara? Com aquele bicho aqui cara? Olha! Altas vozes. Tô falando que eu vou ter que confiar nele, esse cara no rádio. Vita Chamber. O que é isso? Se você morrer, se você morrer pelos cidadãos de ruptur, ruptur é a cidade. Você precisa ser revivido. Ah, aqui é para onde a gente começa caso morra, é isso? Vita Chamber trabalha automaticamente. Não precisa ativá-las. Nossa, minha bagulheira de bicho cara. É só para cá que eu tenho para ir. Aprendimento não tem nada aqui. Cara, eu ainda estou... Puto com essa sacanagem aí que os caras fizeram de não deixar transmitir cara. Que sacanagem mano. Tá bem louco com esse jogo aqui cara. Apenas um pouco mais longe. Ah! Como você gostou disso? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Agora, você gostaria de encontrar um crowbar ou algo? Ah! O robozinho me ajudou ali cara. 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 Agora, eu já tenho um negócio de dar porrada. É meio ruim ver as coisas aqui cara. Tem que ser para vocês! Alguém está reclamando da rua dele. O bicho está comendo aqui, o pau está comendo Sai doidão Meu pai é mais inteligente do Einstein Como é? Como é? Você é tão bom como meu pai, senhor? Não se você não tem um jardim de gatherers Você não é? Meu pai é desligado como um jardim de gatherers Então, cara, sobre essa coleção aqui Ela foi remasterizada Para trazer aqui para o PS4 Para essa geração E o jogo é muito elogiado Se você não conhece Pesquise, você vai ver que é um jogo Tem que comer? Ah, eu já usei vida Isso aqui, se eu comer, dá vida Eu não vou usar, estou com a vida full Olha, tem um mapa aqui Se eu tomar mais uns danos Eu pego Então, essa remasterização Diz que foi muito bem feita Principalmente Nesse jogo aqui Que é o Que é o 1 O 2 diz que há melhoras Mas não é tanto que nenhum E o 3 não houve nada Eles só trouxeram o jogo Vamos dizer assim O que você vai fazer? Não, eu só peguei Caralho Vamos lá Como assim? O cara pega e se joga Eu não vou fazer Ai, olha lá Ai, olha lá Ai, ai, ai os bichos, pegou Que cagada, cara Vamos pôr! Feito! Você é um feito! É esse pequeno peixe que eu amo dizer Eu não vou pegar esse pequeno peixe O azul sempre acontece Você não vai ficar melhor com um pequeno peixe Vejo você flutando Está vindo algo maior aí Esse cara fugiu de medo Veja, Sr. Bubbles É um anjo Eu posso ver a luz que vem do seu peixe Espera um minuto Ele ainda está respirando Está tudo bem Eu sei que ele será um anjo em breve Ele está respirando ainda Está tudo bem, Boyle? A primeira vez que o Plasma É um golpe real de uma mule Mas não há nada como um peixe Com de luz, não há? Se eu apertar 2 eu vou gastar essa merda aqui Eu só vou Mas olha, eu tenho aqui Que eu tenho um poder agora? Minha vida está full Será que se eu tinha que esperar para vir outros? Parece que são vários poderes Olha, tem uma A luz Um que fica bravo Sei lá, agora já foi, né? Tanto faz Não, eu não vou usar Porque eu acho que vai usar aquela coisa azul lá Ah, lá na porta, né, mano? Vamos lá ver a porta Aqui não vai Sim, aquele povo passando aqui Ele sai para onde? Eita! Ah, abriu e gastou Opa, esse aqui está aberto? Eu vim daqui? Eu vim daqui? Ah, eu vim daqui Minha! Ah, está aqui E se eu quiser mudar de volta para lá como é que faz? Ah, sei lá, eu não vou apertar Oh, caralho! Tá louco, mano! Olha o meu avião aqui, cara! Olha o meu avião aqui, cara! Que deu tudo aqui, mano! Caralho! Ah, tem que apertar aqui, daí carrega Ah, meu Deus, o que é isso? Entendi o que ele falou, cara O que é isso? Outro! Como é que eu defendo? Eu tenho defesa? Nada aqui dentro Ah, estou com bastante Então, voltando ao assunto do jogo, opa, cigaretes Ah, ele perdeu vida, mas ganhou não sei o que Estou achando bastante vida aqui, devagar Caralho Caralho Que demônio Esses caras não me deixam em paz Como é que faz para usar ali? Eu vou usar o devido que eu sei Como é que faz para usar a operação dele? Ah, o quadrado Ah, o quadrado Beleza, mano, beleza Caralho Cara, esse espaço aqui não está legal, velho Eu sei que tem alguém perto de mim, cara, mas é o meu espaço Querido da puta, vambora Querido da puta, vambora Você está no mundo agora Mas você é a única esperança que eu verá minha filha e criança Vá para a pauta de Neptune Encontre minha família, por favor Você está no mundo agora Você está no mundo agora Não vai ficar em paz Não vai ficar em paz Não vai ficar em paz Nossa, a voz está aqui A voz está em mim aqui, cara Vou poder dar uma vez E a mãe também E a mãe também Espera Isso aconteceu antes E ninguém Por que você não está aqui? Aquele cara estava falando no rádio que eu sou a única esperança que ele tem de ele achar a família dele Calma ai tia Eu já vou ai ver o que está acontecendo Tem alguém andando aqui, não sou eu Tem aquela tiazinha lá, será que ela está bem, bebezinho? Está tudo certo com ele? E aí moça, tudo certo com seu bebê? Por que você está com um pedaço de pau na mão? Um cano BABY AND ME! 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 Essa água tá meio amarela, cara Dá pra ir pra cá, mas eu quero ver o que tem Ah, igual esse jogo, cara Olha a menininha lá que não me matou, que me ajudou, porque os caras ficaram com medo dela Eu vou, open up Do you think that's a child down there? Don't be fooled She's a little sister now Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster Whatever you thought about right and wrong on the surface Well, that don't count for much down in Rapture Those little sisters They carry Adam O material genético que mantém os filhos de Rapture Tarnan Todo mundo nos quer, todo mundo nos precisa Cara, eu deixei para trás um monte de coisa lá, porque não sabia que ia fazer isso Amiguinho, você não me matou antes, você não vai me matar agora, né? Ô louco Você fodeu Nossa Não estou aqui não Olha a menina, sai correndo Eu acho que ela não morre Ah, eu vou salvar, mas não gostei, não gostei de... De... porra, de perder as coisas lá em cima, tinha coisa que fazer lá em cima, não foi em tudo, tinha um outro lugar para ir Que merda, cara, eu tenho que ficar sabendo esse jogo de pouquinho em pouquinho Ei, eu sou o Jeff Keeley, aqui em Boston, para ir atrás das escenas, para ouvir algumas... Tá, obrigado As vezes você acha que eu vou ficar assistindo aí, behind the scenes, hum, não dá, não tio? Tô medo da game play aqui, cara É bom que tem essa setinha aqui e me mostra que não tem que ir Tomei um whisky ali... Baixou meu negocinho ali Ih, ela tem arma Olha, ela me vê ali Perdi vida, cara Acho que talvez eu... É que eu sou muito econômico, né, cara Não gosto de ficar usando as coisas à toa Onde é que tinha um chocolate? Sei lá, vamos ainda Quem tá tossindo aí, quem tá ruim? WTF? Esses cores são muito ruim, velho Olha, eles não erram um WTF? Que louca Não tem nada ainda Não tem como eu bater nesses caras sem ter que gastar as coisas, velho Se você encontrar um splicer na água, peça ele com o eletrobolto Que legal O que é que está assim Lá... Na água então faz os efeitos mesmo da eletricidade O que que eles estavam... Ixi, estava com um grandão ali, cara Eu posso pegar essa armadura para mim aqui, cara? Eu vou cair no buraco ali, velho! Quem está aqui? Vamos lá! Não adianta eu aplicar porque... Tinha um cocô ali, mano! Opa! Isso aqui é bom! Escorregou! Ai! Ai! Eita, porra! Não era para tomar! Opa! Perdi tudo o meu negócio ali! Opa! Opa! Aqui está o meu negócio! Certo! A ver... Nossa, tá me gestionando lá, cara. Ele perdeu aqui, cara. Rapaz! Que perdido que eu fiquei, mano! Tem mais inimigos! O que é isso? Tem outra maneira de chegar lá! Vem para o Maneco! O que você está esperando? Vem! Tem uns corpinhos aí para pegar as coisas! Rapaz, que surra! Tem um kit aqui, né? Bom... Diria que esse foi o primeiro teste e a gente vai viver! O que é isso? Estou preso! O que é isso? Então, diga-me, amigo... Qual é o que você disse? O KGB Wolf? Ou o C.I.A. Jekyll? Aqui são as notícias... O Rapture não é algo... O que é isso que você tem que plumbar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nem estou prestando atenção no que você está falando! Estou preocupado com os bichos aqui! Pode parar de falar se quiser! O que é isso? Ele está acontecendo? Não sei se eu não sei onde ela está indo! Vem! 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 Ufa! Rapaz! Bom jogo, hein, cara! Porra! Olha, me prendeu bem! Eu acho que eu vou salvar aqui, hein? E fica aí de vídeo, primeiro vídeo Não sei se eu vou trazer mais vídeos sobre ele Vamos ver, talvez até salve Se eu ver a galera gostar, eu trago mais No caso, ficamos por aqui Sete offline, deixe seu like Curta, né? O vídeo pra nós aí Se inscreva no canal e... Falou! Até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!